mais um tome nota muito obrigado a todos aí que nos acompanham e essa semana nós vamos continuar falando sobre a nossa o nosso tema que é a carta de Paulo aos Colossenses a carta igreja de Colossos e nesse nessa semana o tema da lição é o legalismo religioso e já dando as boas-vindas ao nosso escritor ao nosso autor pastor Stênio que prazer que alegria ter você aqui com a gente que honra você nos presentear aí com esse conteúdo com que Deus tem colocado no seu coração de conhecimento para nos para transmitir para nós para nos abençoar com essa lição muito obrigado pastor pela sua presença aqui com a gente no tome nota olha eu quero eu quero dizer que eu estou muito alegre aqui de estar com vocês compartilhando esse esse momento né de aprendizado da palavra de Deus para mim é sempre um prazer muito grande cooperar com a rede morada e com a revista ensinando as nações eu escrevo tanto para os jovens quanto também para a revista adultos né é do meu amigo padre Elias Garcia e de maneira que é um prazer muito grande um prazer inenarrável de estar com vocês aqui o senhor benção prazer a todos nós e já começando aqui para nós discutirmos um pouco sobre a lição sobre o conteúdo o objetivo do tome nota é criar um subsídio um apoio para aqueles que vão ministrar a aula para aqueles que vão assistir a aula ou também aqueles que nos acompanham aqui só aqui pelo YouTube que tenham também a possibilidade de captar a essência daquilo que está sendo transmitido da lição daquilo que está sendo ensinado desse conteúdo e já informando aí quem está assistindo aqui o vídeo aí na descrição do vídeo você consegue baixar a revista tá revista ensinando as nações com o tema da carta aos Colossenses então na descrição do vídeo só clicar aí no link você consegue baixar a revista pastor nós já vamos começar aqui eu percebo que na introdução você traz um contexto né sobre apóstolo Paulo sobre a forma que ele trabalhava sobre a situação que ele estava passando ali sobre as características da carta e também sobre as circunstâncias da igreja então fala um pouco pra gente sobre esse contexto principalmente sobre as circunstâncias que aquela igreja estava passando naquele momento olha é interessante eh nós iniciarmos nessa nessa perspectiva introdutória da da carta e sobretudo da igreja porque eh Paulo como todos nós sabemos ele foi um grande plantador de igrejas né ele plantou diversas igrejas mas houve algumas igrejas que não foi ele diretamente que plantou por exemplo a igreja de Roma não teria sido o Paulo que que fundou ela né os historiadores dizem que teria sido irmãos que vieram lá do Pentecoste em Jerusalém e que deram início à igreja em Roma do mesmo modo a igreja na cidade de Colossos eh não teria sido Paulo que fundou essa igreja porém essa igreja ela foi plantada por dentro de uma profunda influência do ministério do apóstolo Paulo né e com isso Paulo tinha um profundo zelo pelas igrejas a gente sabe disso né ele chegou até a a declarar me me parece que na carta na primeira carta aos coríntios dizendo que o zelo pela obra de Deus o zelo pelas igrejas consumia ele então Paulo tinha essa preocupação esse esse zelo né é coisa de pastor né coisa de pastor e a cidade de de Colossos era uma cidade estratégica para Paulo né você sabe que Paulo ele era uma espécie de estrategista missionária né ele ele costumava plantar igrejas em cidades estratégicas e aquelas igrejas que não foi ele que plantou ele costumava dar assistência né ele costumava dar assistência espiritual assistência doutrinária enfim né e a igreja de Colossos tal como as igrejas daquela época enfrentavam um contexto muito desafiador eu colocaria duas questões que as igrejas na época enfrentavam dentre tantas outras a primeira delas a questão das perseguições né todos nós sabemos que as igrejas naquela época elas eram perseguidas pelo império romano né era uma perseguição atrás da outra né segundo alguns historiadores eh houve aproximadamente eh nos primeiros dois séculos da igreja houve aproximadamente dez ondas consecutivas de perseguição contra a igreja então esse era o primeiro desafio o segundo desafio que a igreja enfrentava era justamente o problema das heresias não é dos falsos ensinos que adentravam dentro das igrejas então veja eh eh são duas formas que do meu ponto de vista satanás usava para tentar né destruir a igreja tentar frear o crescimento da igreja o primeiro a perseguição política por por intermédio do império romano a segunda era a questão das heresias os falsos mestres os falsos apóstolos os falsos profetas né que adentravam dentro da igreja e causavam muito problema para as igrejas naquela época e a igreja de Colossos ela foi fundada exatamente dentro desse contexto né de perseguição e também de heresias e de falsos mestres que que infelizmente entravam dentro da igreja e perturbavam e transtornavam e complicavam muito a vida espiritual da igreja então essa é basicamente a realidade da igreja em Colossos benção professor obrigado eh tendo como como entendimento que a igreja ela ela saiu né a igreja primitiva saiu de um contexto judaico e até começava ali dentro das sinagogas na maior parte né é essa questão do legalismo religioso que é o tema dessa lição que é o centro aqui da discussão dessa lição para a gente definir o legalismo religioso e aqui o que os dois primeiros tópicos tratam que é a definição e já as consequências desse legalismo religioso ali para aquela igreja primitiva e também trazendo para nós hoje as consequências do legalismo religioso bom olha é eu eu penso que a melhor definição para darmos eh para essa questão do legalismo religioso que era exatamente esse um dos problemas da da igreja em Colossos o legalismo ele tem a ver com a prática desequilibrada da fé da religião né então eh o legalismo ele é uma 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 visão digamos assim extremista da fé é quando o o cristão ele passa a não só enxergar a sua fé a gente chama isso até na teologia de cosmovisão né que é a visão de mundo né não apenas a visão mas ele passa a exercer a fé a praticar a fé de uma forma extremista de uma forma radical demais né de uma forma eh digamos assim eh inflexível sem abertura rígida era mais ou menos o comportamento que os fariseus os saduceus os erodianos os essênios aqueles grupos com os quais jesus sempre tinha conflito eles eram assim eles eram legalistas né porque eles queriam levar a coisa muito assim a ferro e fogo de maneira radical quando na verdade eles próprios né eles mesmos falhavam em muitos aspectos né então a melhor definição para legalismo é isso é o exercício extremista da fé eu diria que é o que é a prática desequilibrada da fé né isso é é a maior ideia concernente a questão do legalismo e é claro que uma fé quando ela é exercida de maneira desequilibrada eh de maneira extrema ela traz consequências né ela traz consequências tanto para a vida do cristão em particular como também para a vida da igreja como comunidade né e eu coloco nessa lição alguns alguns algumas consequências por exemplo que o legalismo provoca na igreja essa visão radical por exemplo a questão do formalismo na igreja né formalidade o que que é isso é as pessoas eh 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 priorizarem mais a aparência das coisas do que propriamente a essência delas né isso é formalismo é um dos males do legalismo o outro uma uma grande consequência também do legalismo é a hipocrisia né quer dizer são as pessoas que eh eh elas elas arrotam religião uma ética né um padrão cristão assim tão quadradinho tão certinho quando na verdade a vida pessoal dessas pessoas não condiz com o que elas falam né é aquela questão meu irmão do 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 distanciamento entre o discurso e a prática né então isso é hipocrisia e a hipocrisia ela é uma das graves consequências do legalismo outra consequência que eu citaria que Paulo eh teve que lidar com ela e nós estamos lidando com ela hoje é a questão da antibiblicidade né eh o que que é isso? é eh é o fato de que a a fé que os legalistas proferem elas é é é uma fé eh digamos assim enganosa né? É uma fé superficial é uma fé de fachada e essa e esse tipo de fé ela não tem fundamento nas escrituras ela não tem base na palavra de Deus você sabe que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática não é não é? Então a a uma fé legalista ela é uma fé antibíblica porque ela não tem como fundamento a palavra de Deus e muitas vezes irmão eu diria que a fé do legalista é uma fé mais baseada nos achismos dele sabe no que ele acha no que ele acha da igreja no que ele acha do culto no que ele acha dos costumes cristãos enfim no no que ele pensa do que propriamente na no que a palavra de Deus diz né? Ah então essas são algumas das consequências que nós eh enfrentamos hoje né? E é claro que isso não é de agora né? Isso vem do 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 princípio da igreja mas eu eu penso que hoje irmão me permita dizer até dizer isso eu penso que hoje nós estamos vivendo essas consequências de maneira ainda mais mais profunda sabe? Mais grave. Isso e me fez lembrar de quando Jesus falou que aqueles legalistas atavam fardos pesados sobre os outros né? E eles mesmo não não moviam esses fardos então realmente a questão da hipocrisia é é grande nesse sentido e aqui no último tópico você vai trazer o uma forma como combater esse legalismo e é muito importante hoje não só definir mas também a gente trazer como que se combate como que se vence esse legalismo principalmente nos dias de hoje é verdade olha eu inclusive me permita voltar aqui só um ponto aqui muito importante eh eu considero dois tipos de legalismo na igreja hoje o primeiro deles é aquele é aquele legalismo permissivo que a questão lá do tu pode não tem problema né? Deus só quer o coração e tal. É o é o extremo exatamente né? E o outro e o outro extremo é o que não pode aqui não pode nada aqui é desse jeito é sabe? Aqui a coisa é aqui tem doutrina enfim né? Então são dois extremos irmãos e os amados irmãos que nos acompanham muito gravíssimos na igreja esses dois extremos que é o que a gente chama de liberalismo né? E o o radicalismo são dois extremos prejudiciais como é que a gente consegue combater isso hoje? Eu eu coloco aqui na na nossa lição no nosso texto algumas maneiras da gente combater isso hoje né? Primeira forma da gente combater o legalismo na igreja hoje esse problema grave é por intermédio do ensino da palavra de Deus é o primeiro caminho né? Qual é a maneira de nós corrigirmos isso? Qual é a maneira de nós trazemos a igreja trazemos o o os cristãos para o equilíbrio da fé por meio do ensino sistemático o ensino metódico o ensino profundo da palavra de Deus e e e nesse sentido irmão a a nossa querida escola bíblica dominical tem um papel fundamental né? Porque a escola ela é a agência educacional da igreja né? Nós temos na escola dominical todas as faixas etárias desde as crianças até aos adultos incluindo aí a terceira idade por exemplo né? Então a escola dominical é aquela instituição educacional que abarca né? Toda a faixa etária e o objetivo dela é exatamente ensinar a palavra de Deus então é a primeira forma da gente combater o legalismo é com o ensino da palavra de Deus né? Eu penso muito como João Calvino por exemplo Calvino dizia que se você tirar a a palavra de Deus do culto e da vida da igreja é como se você tivesse cortado a garganta da igreja ela ela não sobrevive né? Porque a palavra é o cerne da igreja a palavra é o fundamento da igreja então a gente só consegue combater a heresia né? Com o ensino verdadeiro da palavra de Deus então é a primeira forma é uma outra forma é por intermédio da prática da oração né? É nós orarmos a Deus e pedir ao senhor que nos livre desse espírito legalista né? Que repreenda a ação desses desses espíritos legalistas que tentam agir dentro da igreja para trazer confusão a oração ela fecha eu costumo dizer que a oração ela fecha as portas do legalismo né? E abre as portas do equilíbrio da fé né? De uma fé saudável de uma fé produtiva né? Ah uma outra maneira também da gente combater o legalismo é por meio da piedade cristã eh como é que seria essa piedade? É através das ações cristãs da prática cristã saudável né? A observância saudável da palavra de Deus é aquela questão do equilíbrio entre as nossas convicções aquilo que cremos e a prática disso no nosso dia a dia né? Essa é uma forma da gente combater o legalismo as pessoas olharem pra pra minha vida pra sua vida pra nossa vida e e e verem que nós que que a gente exerce a fé de maneira saudável de maneira equilibrada né? Sem extremismo de maneira saudável eh e uma outra forma pra gente encerrar aqui esse ponto de se combater o legalismo é por meio da unidade da igreja né? Um um dos graves problemas irmãos que o legalismo causa na igreja é a divisão né? O legalismo ele separa a gente ele fragmenta o corpo de Cristo ele divide mas quando eh nós compreendemos bem por exemplo e diz o salmo cento e três né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união em unidade né? Em em uma só fé então isso fecha as portas para o legalismo isso vacina a igreja contra eu diria que o o coronavírus do legalismo né? Isso isso traz saúde para o corpo de Cristo que é a igreja foi muito esclarecedor eu tenho certeza que o estudo dessa lição a administração dessa lição vai realmente edificar muitas vidas aí nas nossas igrejas aqueles que estão nos assistindo aqui é realmente um assunto muito importante e importante ficar claro que ah quando se prega quando se ensina contra o legalismo religioso não tá se defendendo o outro extremo que é o do liberalismo mas não é uma obediência a palavra mas dentro do equilíbrio da fé ficou muito muito claro muito abençoado muito obrigado mesmo pastor nos nos dá esse esse privilégio de de estudar de ser alimentado com uma lição escrita pelo senhor que o senhor continue usando a sua vida continue te abençoando e se quiser aí se despedir do pessoal e puder dar também alguma dica para quem for dar aula para os professores para os alunos fique à vontade aí para suas considerações finais bom ok é eu eu tenho o privilégio meu filho me me permita chamar assim porque você tem idade de ser meu filho né eu tenho o privilégio de ser professor da escola dominical a quase 35 anos né eu sou filho de pastor eu sou pastor a a quase 25 anos né e uma das minhas maiores alegrias na igreja é ser participante da escola bíblica dominical e como professor é maior ainda sabe a minha empolgação a minha motivação e como escritor quando eu tenho a oportunidade de compartilhar os conhecimentos da palavra de Deus através da escrita é um outro grande privilégio que eu tenho então eu quero eh motivar aos nossos professores sobretudo os que trabalham na classe de jovens por exemplo eu sou um dos professores aqui na nossa igreja sede onde eu congrego com o nosso pastor José Clarimundo César eu sou um dos professores na classe de jovens né aqui na nossa sala de jovens né aqui na nossa sala de jovens é eu e a pastora Joana Dark que somos os professores né e é uma bênção é uma bênção trabalhar com os nossos jovens eu quero motivar aos nossos professores que se empenhem ao máximo deem o máximo em relação à escola bíblica dominical eh eu tenho o costume de estudar a lição já na segunda-feira né eu não eu não espero por exemplo sábado pra poder estudar lição não já na segunda-feira eu já começo a ler a a a revista já começa a devorar a lição já começo ler pra que eu tenha semana toda para preparar uma lição abençoada para os nossos alunos então eu quero motivar que os nossos professores se empenhem né que sejam instrumentos de Deus na na construção da nossa escola bíblica dominical que aproveitem as nossas lições esse trimestre por exemplo nós estamos tendo a oportunidade de estudar aí uma carta preciosa de Paulo que é a carta aos Colossenses né e eu estava olhando aqui todas as lições são lições abençoadíssimas edificantes os nossos escritores aí os nossos jovens escritores dos quais eu me incluo como um jovem escritor também não é foram instrumentos de Deus nesse nesse nessa nessas lições né então eu quero dar aqui três rápidas dicas para os nossos professores eh primeira delas preparem com bastante antecedência a lição para evitar qualquer tipo de de imprevistos né segunda coisa coloquem a lição nos joelhos orem orem sabe orem peça que o Espírito Santo abre a porta da palavra que use a cada um de nós e terceiro lugar mantenha bons relacionamentos interpessoais com seus alunos né não é só chegar na sala de aula e ministrar não o professor ele precisa desenvolver um um relacionamento com os alunos sobretudo nós que pertencemos ao corpo de Cristo a igreja né então fica aqui a minha a minha satisfação e ao mesmo tempo a minha palavra de motivação para os nossos professores sobretudo na classe de jovens da nossa querida escola dominical mais uma vez muito obrigado nós só temos a agradecer a Deus por esse momento por essa lição por esse privilégio e dizer aí a todos que estão nos assistindo semana que vem tem mais tome nota então esteja com a gente aí também na semana que vem pra mais uma lição aí desse assunto desse tema da carta de Paulo aos Colossenses muito obrigado a todos muito obrigado pastor Estênio muito obrigado a quem está nos assistindo que a benção do Senhor esteja sobre a vida de todos nós e até próxima semana com tome nota E aí